Música A Lux hoje veio acompanhar o lançamento da nova coleção da Sureia da Piedade Convidamos vocês a ficarem ali do outro lado porque tem inúmeras novidades Música Este projeto ele aparece como uma linha principal da marca A Sureia da Piedade nós temos a Face Fashion Que é para um público mais cool, uma roupa mais dia a dia E depois temos então a opção aqui agora do Preta Porté Que é uma roupa mais cultiva, uma roupa mais clássica Portanto para dois públicos diferentes Mas ainda assim o mesmo público Sureia da Piedade Música São assim roupas que eu gosto mesmo de desfilar Eu gosto de mostrar, sinto muito bem Ela tem assim peças muito bem acabadas e para mim é sempre um prazer Música O espaço está espetacular, a educação é lindíssima Não fica de ver nada o espaço que nós vemos pela Europa, pela América Está lindíssimo Um espaço digno de uma grife, de uma marca conceituada Como a Sureia da Piedade pelos anos que está no mercado Pelo lindo trabalho que tem feito desde Curitiba no Brasil Até chegar a Angola e por outros lados do mundo onde passou Já desfilei para a Sureia da Piedade antes E ela já nos acostumou à sua elegância Ao glamour E também ao seu toque feminino com bastante sensibilidade Então para mim é um prazer enorme estar aqui Música Esse espaço foi pensado de uma mulher Para outras Já faz todo sentido Sou por isso E depois Eu sou uma mulher muito exigente Eu sou uma mulher perfeccionista Eu sou mãe Eu sou filha Eu sou irmã mais velha Eu sou empreendedora Portanto eu acho que Alguma dessas facetas Qualquer mulher angolana se revê Portanto esse é um espaço para todas nós É uma felicidade muito grande ver este trabalho Tão bonito e com uma apresentação tão digna Que não fica a dizer a nada Outras capitais de moda lá fora Eu tenho de parabenizá-la antes de tudo E dizer que nós estamos aqui Para o que der e vier Pode contar connosco Que com certeza será assim Uma coleção daquelas que ela está habituada a fazer E nós claro Vamos esperar assim Muitos expectantes Para um desfile maravilhoso Ainda não tive tempo de olhar para todas Com a devida atenção Mas adoro os conjuntinhos Com os acessórios Os turbantes A rede Eu acho que é muito feminino Extremamente elegante Porque a gente Eu pelo menos estou Habituada a ver mais em filmes E acaba por trazer um pouquinho De uma época mais antiga Mais clássica Então eu acho que esta coleção promete Vocês aí em casa Que ainda não viram Corram para cá Porque eu acho que isto vai acabar depressa Que ainda não viram Legenda por Sônia Ruberti